Oh, que calor! Oh, que calor! Salve, salve nação colorada, mais um dia de tigrão, hoje Vila e Porá, agora aquela velha resenha, tomar uma serva, dar uma olhada na palavra, já já, pra ir lá curtir nosso tigrão, tamo aqui com o Jeffinho, e aí Jeffinho, realmente tem quanto hoje? Cara, 2x0 pra nós, tá bom, 2x0 só? Cara, hoje eu tô empolgado, é 4x0 no mínimo, tigrão! É, e hoje é dia de matar a saudade do nosso tigrão, do Rico Apísio, você curte o canal lá, apoia a gente, pai, tô lá todo jogo, antes de lá, tô lá acompanhando lá, ó. Cê, e hoje você vai, acho que nós vamos até quanto aqui? 3x1. 3x1? 3x1. 3x1. 3x0. 3x1. É nóis. E, vai esperar uma vitória do tigrão hoje, né, como sempre, acho que hoje vai ser tranquilo, acho que não vai ter muitos problemas. Pra mim, 3x0, no mínimo. Aquela hora, Gilson, aparecendo no YouTube, aquela velha hora da gente aparecer no melhor canal do Centro-Oeste. É nóis, irmão. Só a hora, Gilson, beleza? Tá tranquilo? Suave? Quanto por tigrão hoje, velho? As quatro últimas você errou, velho. As quatro últimas, eu tomava que tava pitido igual o Denílson no jogo aberto, não acerta nada, tá, tão mal. Mas hoje, aí, estreia de campeonato, 2018, aí, campeonato coelhano, jogo difícil. Filma o campo lá, Gilson. Vem se tem barra jogar no campo desse aqui, protesta aqui pra fazer a ação. Poderia jogar no Serra, mano. Dá roupa jogar no Serra. Mas hoje, hoje eu acredito no 1x0 pro tigrão, gol do Ramon que vai começar já entrando pras graças da torcida aí. E seu papite? Cara, eu, é 3x0 no mínimo. Então, vamos lá. Eu, menos de 3x0, nem como eu moro. TK é gol. Toma ofensa, hein? E aí, irmão? Hoje eu tô convertendo mais um aqui. Mais um? Qual que é seu nome, velho? Guilherme, quanto vai ser pro tigrão hoje? Ué, 2x1. 2x1? Então tá bom, tô aqui. Tá convertendo mais um hoje. Demorou, tá me juntando. Hoje tá 2x0. 2x0? 3x3. 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 Confiante igual eu. Cara, eu sou otimista, mano. Se eu sou otimista, tem que pensar grande. O tigrão hoje tem que atropelar. Moleque lá da base entrando hoje, batata vai... 2x2 do Ramon e 1x1 do Batata. Batata vai... Vai fazer 1x1. Vai fazer 1x1. Todo mundo falando que o Keká vai fazer gota, né? Eu tô doidinho porque o Keká vai fazer um gota pra... O que que é isso, moleque? É nóis. Tamo junto de grau. É o Vila! Come gather round, people, wherever you roam. And let me think that the waters are around you alone. And it's set, soon you'll be reached to the bone. And your time to use is worth saving. Then you'd better start swimming, for you sink like a stone. For the times, they are changing. Come, writers and critics, prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the weeks you didn't spend. And there's no telling who that it's naming. For the losers now, we'll be later to win. For the times, they are changing. And you'll be right about it. I'm ready to win. I'm ready to win. Let's go! Opa! 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 Primeira grande subida aqui do André. Cruzamento na área, desvio! Vamos tomar um gol que vem embora. Sempre assim, né? Vamos tomar já, mas vamos virar o jogo. Vamos lá. No final do primeiro tempo, Vila está perdendo de 1 a 0. Não é um placar que eu esperava, mas quando a gente fala de Vila, a gente tem que esperar tudo, né? O time não está bem, não deu liga ainda. Saiu nesse primeiro tempo com algumas vaias aí, mas... torcer agora pro segundo tempo é a Marçal Maria arrumar o que precisa ser arrumado ali. Colocar um pouco mais de atitude nesse grupo e virar esse jogo no segundo tempo. Fazer o conflito, Tigrão? Vamos virar! Eu estou aqui com meu brother, meu parceiro. Vila nova está perdendo de 1 a 0 nesse primeiro tempo. O que você acha que vai lá nesse segundo tempo aí, né? Eu acho, cara, o Vila tem que ir menor, né? Tem que ir mais com vontade, né, cara? Tem que marcar mais, tocar mais a bola. Porque os lançamentos doidos não adiantam. Porque as viradas de bola do meio pro outro lado não resolvem. Tem que ser de pé em pé, porque o time agora cai fora de trozamento. Deveu ali pro Giovanni. O Giovanni levou lá do lado esquerdo. Aí levou o pé esquerdo! Tô! Vai, mano! 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 Que isso, velho! Partiu mesmo ali o Reis na cobrança. Bateu na barreira. Tá valendo tudo. Bate e rebate. Olha o Vila chegando aqui! Vila! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.